Na manhã deste sábado, o Departamento de Trânsito de Paranavaí, em parceria com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Vigilância em Saúde e Tiro de Guerra, realizaram no centro de Paranavaí uma blitz educativa, em alusão ao encerramento da Semana Nacional do Trânsito. Em Paranavaí, o encerramento da campanha aconteceu em frente à Prefeitura Municipal, e este ano, com o tema Respeito e Responsabilidade no Trânsito. Na ocasião, os motoristas foram orientados sobre os cuidados no trânsito de Paranavaí, receberam folders da campanha, e também foram entregues antenas corta-pipas para os motociclistas. De 18 a 25 de setembro, nós tivemos a Semana Nacional do Trânsito, em que o tema foi Respeito e Responsabilidade no Trânsito. Essa semana é uma semana importante para a conscientização dos motoristas, que eles devem seguir as regras de trânsito, a fim de evitar acidentes e salvar vidas.